Em sessão conduzida pelo vice-presidente e conselheiro Daniel Goulart, a primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 38 processos da pauta número 007-23. Os demais integrantes, conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, o conselheiro substituto Maurício Azevedo e o procurador de contas José Gustavo Ataíde também participaram remotamente. Foram aprovados concessão de aposentadorias, editais de concurso público, processo seletivo e balancetes. O advogado Pedro Paulo realizou sustentação oral para defesa de decisão que considerou ilegal o processo seletivo simplificado realizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiatuba. A pauta completa da sessão, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida no site do Tribunal. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. 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 TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.